Águas profundas, águas profundas, águas profundas, enchendo o meu ser Eu quero recolhar o meu filho, Senhor, nas águas do teu alma Quero perder as fontes do teu amor, águas profundas, águas profundas, águas profundas, enchendo o meu ser Eu quero, Senhor, o teu mover, eu quero, Senhor, o teu fluir Águas profundas, o Espírito Santo, creio em mim Pegue o seu braço lentinho, exclame comigo Águas do teu santo, águas que limpam, que empurram Águas que limpam, que trazem restauração Águas que trazem a restauração, o meu ser Mais uma vez eu quero, Senhor, o teu poder Eu quero, Senhor, o teu poder Eu creio, Senhor, o teu fluir Águas profundas, o Espírito Santo, creio em mim Águas do teu santo, o meu ser Águas do teu santo, o meu ser Águas que limpam, que empurram Águas que trazem a restauração, o meu ser Tio pelo santo, quero, Senhor, o teu fluir Nas caixas do teu andar Tio grande, as ponte do teu santo Águas profundas, Águas profundas Águas profundas, mexendo o teu santo Quero ouvir mais uma vez, só você, vem bem forte Eu quero ver o lugar do céu, eu quero ver o lugar Eu quero ver o lugar do céu, eu quero ver as mortes do meu amor Águas profundas, águas profundas, águas profundas Pegue o seu braço que vem lá em cima e você vai passar no teu rio de águas profundas